Vamos seguindo com o nosso programa e olha, uma mulher, ela foi vítima de um esfaqueamento e ela suspeita que o crime pode ter sido flagrado por câmeras de segurança. O Jean Martins, ele tem todos os detalhes sobre esse caso que aconteceu lá em Paranaíba e traz pra gente no Pulseira. Enche a tela, vamos lá. Olha Rodrigo, uma mulher de 32 anos sofreu ferimentos à faca após possível discussão com a outra mulher que não foi qualificada na ocorrência, não teve a sua idade divulgada. Custa nos fatos que a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim América por volta das 5h30 de ontem, onde uma mulher teria sido vítima de esfaqueamento. No local, os policiais depararam com a vítima, a mulher de 32 anos, ao solo, sendo atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Em contato com uma testemunha, um homem de 44 anos, funcionário de um estabelecimento comercial em frente ao local dos fatos, este relatou que a possível autora da agressão frequenta o estabelecimento no período da manhã, mais precisamente, antes de pegar o ônibus para o seu serviço. Porém, não sabe informar o seu nome. Disse ainda que presenciou a mesma discutindo com a vítima e ir em sua direção. Mas, no momento do fato, não avistou nada, não presenciou ali a ação. Acrescentando que há câmaras no local do ocorrido, em dois estabelecimentos comerciais, e podem ter flagrado os fatos. Depois dessas informações e as possíveis características da autora, os agentes efetuaram rondas pelo local, porém, sem sucesso em localizar a suspeita. Os policiais foram até a Santa Casa na tentativa de ouvir a vítima sobre o ocorrido, porém, devido ao seu estado de saúde, não foi possível ouvi-la. Mas a ocorrência foi registrada na primeira delegacia e agora segue as investigações e a identificação dessa autora desse esfaqueamento aí. Por hoje é só. Tenham todos uma ótima tarde.